Essa sobra aqui é do outro lado, é da Bianca Brasil. Escanteio pro Palmeiras. A bola Andressinha, já autorizou o árbitro. Perno à direita, lá pro meio da grande área. Tentou afastar o perigo do Flamengo de cabeça. A sobra aqui é do outro lado, é da Bianca Brasil. Cruzamento lá pra dentro, toque de cabeça! Gol do Palmeiras! E é da zagueira artilheira, Thaís colocando a bola no fundo da rede. No meio, carregou, abriu com a Camilinha. Alçou a bola lá pra dentro da grande área, pra Ari, a sobra da Bianca Brasil. Palmeiras dentro da grande área, levando mais uma vez perigo. Biasanerato de primeira, golaço! Gol! Gol do Palmeiras! Golaço da Biasanerato!